Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Procuramos proporcionar uma nova dimensão à sua experiência sobre rodas Desde a sincronização com o smartphone em tempo real até análise avançada de dados Criando um ecossistema completo para tornar a jornada de condução mais segura, prática e eficiente Junto a Volts está construindo um futuro mais limpo e inteligente Onde cada viagem se torna uma oportunidade para desenvolver e explorar novos horizontes Com o poder de inovação em movimento Gente, muito interessante, muito importante Mesmo nos tempos de adversidade a Volts continua crescendo, continua fazendo parceria muito bacana Eu fico muito feliz em relação a isso Porque qualquer coisa que vem na evolução do ser humano em qualquer aspecto que for Tecnológico, social, de saúde principalmente, segurança, tudo gente Tudo isso realmente me deixa muito feliz E aqui trazendo essa notícia boa para vocês Que a Volts ganhou um edital do governo do estado de Pernambuco Com a parceria com o FPE Com isso ela vai receber o espaço dentro da universidade Uma verba para gastar com pesquisa de desenvolvimento A sala foi recém inaugurada Gente, muito feliz aqui É bom passar essas notícias para vocês Em relação a Volts Realmente eu não creio que vai falir Está passando por um processo difícil, um momento difícil Como qualquer outra indústria de automóveis Principalmente de tecnologia Está passando, mas vai superar Vamos pensar positivo Que ela está se esforçando bastante para superar Bati muito na tecla em relação aos clientes A galera que está esperando a moto Isso realmente é complicado Eu sempre falei Poxa, entrega a moto, devolve o dinheiro Se não tiver a moto Negocia com o cara Eles falaram sim, gente Que o consumidor é a prioridade número um da Volts Por mais que não pareça Então vou estar aqui sempre comunicando para vocês Convido a Volts também A hora que quer falar Vocês consumidores O canal que está aberto para todo mundo Totalmente aberto Qualquer um pode falar Pode falar aqui Melhor para a Volts Para ter essa comunicação com vocês Passar o que realmente está acontecendo Não ficar só vindo de fora É bom vir deles para ver realmente o que está acontecendo Quando se fala o ponto Sempre aumenta o ponto Por isso que eu busco sempre direto da fonte Fica aqui aberto para a Volts A hora que quiser falar Fica o convite também para a Volts falar Para eles mesmos falar no canal deles Comunicação ou tal Ou usar aqui, tá bom? Não tem problema nenhum A relação aqui com nossos inscritos é sempre muito correta E muito séria Então o canal aqui está aberto para todos Tá bom, gente? Gente, não se esqueça de se inscrever Vai aqui no botãozinho aqui embaixo Se inscreva Ativa o sininho também para ficar por dentro Dê tudo e não perda Dê nadinha, tá? Deixa seu like Deixa seu like lá Que é muito importante para a gente Que cria conteúdo aqui no dia a dia para vocês Tá bom? Gente, um grande prazer estar aqui com vocês Valeu Fui E até mais Uhul! Tchau